Finalmente chegou ao fim o impasse entre a Coelba e a Caixa Econômica. Desde o dia 1º de junho, os pagamentos das faturas de energia estavam suspensas nas casas lotéricas, por conta do fim do contrato entre a concessionária e a Caixa Econômica. Após recomendação do Ministério Público, na sexta-feira, a Coelba anunciou o restabelecimento do contrato com a Caixa Econômica Federal e as contas de luz voltam a serem pagas nas casas lotéricas. Quando cancelaram esse serviço foi um transtorno geral. Que nem todo mundo tem conta em banco, nem todo mundo sabe mexer com internet, celular, essas coisas, para pagar a conta. Então, voltou ótimo. Facilita muito. Durante o período de suspensão do serviço, centenas de consumidores reclamaram da dificuldade em encontrar pontos de pagamento e das filas quilométricas.